Fala galerinha, Paladino Renegado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá na hora de molhar o biscoito online no server, tudo bem com vocês? Peguei nível 25 com o Renegado no Diablo, que intro foi essa? Tô jogando muito Diablo, tô ficando maluco Peguei nível 25 com o Renegado no Diablo, vou trocar uma ideia aí um pouquinho aqui com vocês sobre esta classe maravilhosa, muito divertida Foi difícil de upar, tá? Não foi tão fácil de upar, mas ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, ela é muito legal A classe é legal, a gameplay é divertida, tá ligado? Peraí que eu tô... tá uma bagulha, tá muito alto o volume Eu tô... mas é uma classe bem legal, tá? Vou fazer um resuminho O meu objetivo nessa beta era realmente pegar o nível máximo que é 25 com todos os personagens Tô jogando bem no fôlego, tá? Tô... não quero mais conversar com vocês que jogar Explicar mais ou menos algumas mecânicas, a build que eu tô usando, dar algumas dicas pra que você não perca o seu tempo Quando o jogo lançar ou talvez na beta aberta, porque a beta aberta vai ter 5 classes pra você pegar, pra você criar E assim, mais ou menos, eu calculei por cima, eu levei umas 8 horas pra pegar nível 25 com cada um dos personagens que eu joguei Eu ainda não peguei com o Bárbaro, né? Peguei com o Renegado, peguei com a Maga, com o Mago e não peguei com o Bárbaro ainda, né? Eu falei isso, peguei com o Renegado e peguei com a Maga É mais ou menos 8 horas Então, em teoria, você precisa de 40 horas de gameplay e um final de semana pra fazer os 5 personagens, tá? Isso que na primeira gameplay você vai querer ver história, enfim Então isso aqui realmente é pra dar uma ajudada no começo, caso você realmente decida, tipo assim Ah não, quero jogar de Renegado Beleza, mano, vai ser... você já vai saber mais ou menos o caminho, o atalho, enfim Essa é a ideia mais ou menos Eu tô aqui matando uns bonecos, só pra eu chegar na dungeon aqui Mas vamos lá, vamos primeiro de tudo falar sobre a base do Renegado, né? O negócio do Renegado é que você pode usar tanto lâminas quanto arco, né? Então eu tenho lâminas, eu tenho arco, todos eles eu tô utilizando a minha runa caveira bruta, né? Porque ela me dá vida ao matar, né? Então eu ganho vida ao matar inimigos quando eu coloco essa runa nas minhas armas, tá bom? Então é por isso que eu tô com essas runas Além disso, né? Como eu falei, você pode ter habilidades de arco, né? Então eu gostei, eu gosto muito do meu ataque básico ser este aqui A flecha contundente nessa linha com a aperfeiçoada e o fundamental Porque essa minha flecha, ela empurra e derruba inimigos O que isso quer dizer? Se eu dar uma flechada no inimigo aqui, ele vai ser jogado pra trás Se ele esbarrar em outro inimigo, ele derruba outro inimigo Que nem aconteceu com essas caveiras aqui, tá vendo? Uma derruba a outra E com isso, por mais que eu dê o ataque básico, eu ganho muito tempo, né? E aí a gente vai para o ataque mais forte da classe Que são os próximos ataques, né? Que aí eles chamam... Eles chamam, eu nem lembro como eles chamam Que é aqui, habilidades principais, né? Ela gasta recurso, no caso o recurso é a energia Você tem algumas alternativas Eu gostei bastante da fogo rápido Ela é bem legal, ela tira uma sequência de flechas Mas... Ah, inclusive... Mas a que eu mais gosto é a turbilhão A turbilhão é essa chuva de lâminas que vocês estão vendo em todas as direções Mas ela usa aí a nossa barrinha de energia, né? Então, se eu vier aqui mais uma vez Deixa eu ver, acho que eu vou entrar na dungeon que é mais fácil Então eu consigo dar muito dano em área, né? Nos inimigos e machucar eles Mas eu uso essa energia, né? O pessoal recomenda, eu vi bastante recomendação De pessoas que gostam de Diablo Que são bons jogadores Ao utilizar na habilidade básica É você focar Ou você fazer só flecha Ou você fazer só faca Eu acho que assim fica legal É o melhor dos dois mundos Você encara boas boss fights E eu acho que para o PVP vai ser interessante Mas tem uma galera, por exemplo, que faz a build só de faca E aí coloca essa habilidade aqui Que é o golpe revigorante Porque ele te faz ganhar a energia Que você usa na outra habilidade Enfim, a versatilidade é muito boa Essa linha aqui eu recomendo O que eu recomendo além disso? Depois eu upo tudo Você vê, eu pego 5, 5 E aí só quando chegar aqui embaixo Que eu coloco imbuição de sombra Imbuir é literalmente, mano Molhar as suas lâminas Seja a flecha Seja as facas, né? Em algo E aí você imbuie em sombras E o que acontece é que Quando eu faço aquela linha do imbuir em sombras Eu gero uma explosão Se eu matar um inimigo Que esteja sofrendo dano de sombra Pior que eu achei um cara nessa DG aqui Deve ter matado Ó, mas resumidamente é isso aqui, ó Imbui em sombras Bate neles, ó Eles explodem, tá vendo? E aí eles dão um dano em área absurda, né? Em resumo, a minha batalha é isso aqui Mas o que é legal do Hulk, né? Do Renegado Ele é um assassino, né? Ele é um personagem pra dano focado Pra velocidade e tudo mais Então, por exemplo Se quando o PVP Eu tiver um inimigo aqui atrás Que eu ia pegar Eu tenho algumas opções De movimento muito rápido Tem essa que eu tô usando Que é esse dash, né? Que aplica o meu imbuir nos inimigos também Você tem um ataque Que te joga lá pra trás do inimigo De um alvo em específico Enfim Ele tem uma versatilidade bem legal Outra coisa Sorte do vídeo Outra coisa bem legal Que tem aqui no... Nossa, meu microfone tava baixo, né? Mas eu acho que deu pra ouvir Mas eu aumentei agora, desculpa Minha mesa de som Tá dando uma agarradinha No dimmer do microfone Uma coisa que é bem legal Ó, eu vou... Percebam que eu vou apanhar, né? Ó, me bate Certo? Apanhei Nossa, apanhei Mano, vocês viram já Que só de colocar a runa Eu curo Mas além disso Eu tenho como colocar skills Que cada ataque crítico que eu dou Eu recupero vida Então, meus amiguinhos Às vezes antes de matar o inimigo Eu já me relato E quando eu pulo numa wave Muito grande de inimigos Então eu deixo eles vulneráveis E aí eu consigo acertar muitos críticos Mato muitos inimigos Ao mesmo tempo A minha vida Ela nunca abaixa Mesmo sem eu utilizar potes E eu acho que isso é muito legal Dessa build Então eu consigo Né? Apesar de ser um personagem em papel Ele vai ficando mais forte Tipo, a gente Como que se fez isso? A princípio Coloquei, né? Caveirinha em todas as minhas armas Mas tem uma habilidade também Que ela é daquelas habilidades Que fica mais escondidinha Que ela fica logo aqui, ó Perto aqui do turbilhão Você tem aqui, ó Golpes drenantes Que cura 2% da minha vida máxima Ao desferir um acerto crítico Parece pouco Mas a gente tem que lembrar Que quando você entrar no meio Tipo, de 8, 10 inimigos Que seja E você às vezes Dê uma rodada de crítico Que eles vão estar vulneráveis Eles vão estar imbuídos Mano, todos eles vão te dar Tipo, 2% mais ou menos Isso que a gente está No level cap aqui da beta Então o que vai acontecer, mano É que tipo, 10 inimigos Vão te dar 20% da sua vida Em um ataque muito rápido Quando você matar eles Você ainda vai ter O bônus da arma, né Então E tem outros bônus Que as armas vão dando Então assim Eu gostei muito Da build De roubar a vida, né De se manter vivo E porque você consegue Daivar nos caras Toda a experiência com o Rogue É muito divertida O jogo fica muito mais Um action RPG Você tem que se posicionar bem Você tem que Montar algumas estratégias Bem mais difíceis Ó Ó Os númerozinhos amarelos É tudo vira que eu estou rilando Os caras não encostam em mim E aí você vai pegando equipamentos Bônus e tudo mais Eu imagino que Pro late game Isso aqui vai ficar bem interessante E a gente tem, obviamente Eu ensinei o básico da build Que eu acho que é o mais legal Mas você tem também como imbuir Ó, carai Ah, belo guia, hein Patife Tá de parabéns Faltese, tá Por isso que eu não estou jogando Hardcore Mas jogar e falar É mais difícil Ai, tem dois boss ali Não é como eu falei Uma coisa que eu gostei do Renegado E eu acho que ele vai servir Muito pro PVP Por isso Ele vai ser Exterminador De bagos É porque Você tem essa questão De movimentação De posicionamento E tudo mais No caso aqui Eu ainda morri Porque eu queria mostrar Outra coisa pra vocês Eu queria mostrar o imbuir gelo Porque eu também consigo Congelar os inimigos Como vocês podem ver aqui Né Então é um personagem Que te dá movimentação Que te dá life steal Que te dá ataques divertidos Então assim, ó Eu consigo tipo Estacar velocidade de ataque Tá ligado Então tipo Aí eu vou estacando velocidade de ataque E bato mais E roubo vida e bato mais E agora eu não morri Porque eu não teve dois bosses Né Um deles tá aqui no cantinho É Mas o que eu já ia mostrar É outra habilidade também Pô, dificultou muito, né Caraca, tá muito difícil Pra atirir e tal Deixa eu dar uma recuadinha E a gente A última habilidade do nosso Do 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 Dessa classe É O clone O clone Ele faz exatamente O que eu faço Mas não necessariamente O mesmo bicho que eu fiz Então, mano Eu consigo bater em dois Tá ligado Eu consigo bater dobrado Quando o meu Quando você ativa Por exemplo O clone O clone, né O clone Nossa, minha dicção Tá excelente, né Eu troquei o aparelho Tá difícil Desculpa Mas Mas Então, por exemplo Tem essa ult Do clone Da sombra Que é muito legal Mas tem, mano A outra ult Dele É muito bonita Ela não é tão boa Mas ela é muito bonita Essa luva aqui Tá, depois eu vejo a luva A outra ult É muito boa, né Então eu vou retirar Dois pontinhos aqui E vou colocar na chuma Olha isso Que do caralho Eu tenho que esperar Uns segundinhos Enquanto isso A gente vai andando Pela DG, né Então, mano De novo É um personagem Definitivamente Eu não achei ele tão forte Quanto o mago Pelo menos Não no early game Mas como vocês podem ver Ele tem CC, né Que é o controle De multidões O crowd control Ele consegue controlar Grandes hordas de inimigos Se eu tiver só Com ataque básico Eu consigo manter eles Longe, né Sempre E aí eu consigo Shafurdar eles na porrada Na hora que o bagulho canta, né Então assim, mano Eu tô me divertindo muito Assim, jogando E agora olha isso aqui, ó Olha esse ataque, hein Opa, atacado Agora vai É que eu emboei gelo, ó Duas waves de flecha Que embui o que você tiver, né Que embui que Mano Coloca o efeito Que você quiser colocar No seu equipamento, mano Porra, muito foda, né Muito foda Essa chuva de flecha Enfim Eu prefiro o clone ainda Ele é um pouco mais funcional Na hora do combate Porque o clone limpa O campo Com uma facilidade imensa Mas de novo, mano Você tem uma variedade Tão legal de builds E eu sinto Que a gameplay Tá tão na minha mão Com o rogue Com o renegado Que é uma classe Que, pô Eu super recomendo Que vocês pelo menos testem Até o nível 15 ali Já dá pra você fechar Tipo, pelo menos O básico da build, tá Então tipo, as flechadinhas Se você quiser testar outra coisa O arremesso de adaga Ou o que seja Mas eu acho muito importante Que você tenha o turbilhão Testa também o fogo rápido, tá É uma skill legal De usar o fogo rápido Só pra eu mostrar Ela em ação pra vocês Deixa eu tirar do meu clone aqui E é muito legal Porque quando você upa ela Óbvio que você vai ter que usar Ela numa situação Mais propícia Mais bem calculada Na sua build Mas eu posso, por exemplo Imbuir gelo, né E dar essa rajada de flecha E ela usa um pouquinho Da minha energia Tá vendo? Ah tá, tá sobrando ponto Então ela usa um pouquinho Da minha energia Então na verdade Você consegue dar tipo Várias rajadas de flecha Tá ligado? E no meio disso Intercalar com a sua flecha normal Ah não Mas eu gosto de pular Nos caras com a faca Mano Tem como pular nos caras com a faca Ah não Mas eu gosto de ficar invisível Dá pra ficar invisível Então assim Eu achei muito legal Eu acho que um rogue É, eu vi bastante Do pessoal da Blizzard Falando que é um dos personagens Favoritos deles, né Não quero ficar invisível Mano Fica invisível, cara Tu quebra o vínculo De qualquer bicho Que tiver alurado em você E seu primeiro ataque Dá bônus Então assim O que eu pirei no rogue No Diablo 4 E por isso talvez seja E é a minha É a classe que tá dividindo O meu coraçãozinho Pra ser a classe final É, entre ele e o mago E eu vou testar o necromante Semana que vem E trago ele também Mas eu tô muito dividido É, realmente Com qual deles eu vou jogar E o rogue Mano, é muito legal Tá ligado? Ele é extremamente legal Esse videozinho A ideia é realmente Eu passar esse Esse resumão, né Do que eu achei De como foi pegar nível 25 Com o rogue Foi sofrido Foi difícil As boss fights, mano Eram muito difíceis Porque eu tinha que ficar esquivando Desviando Colocando armadilha Mano Mas foi muito legal Jogar de rogue Desde a alpha Tinha sido muito legal Mas aqui na beta Eu acho que ficou irado Fora que o visual dele É muito maneiro, né Eu gastei muito recurso Com ele, né Talvez até por um pouco De azar mesmo Eu não dei muita sorte Ah, deixa eu ver Se a aparência não tá Transmogada Eu precisaria mudar de novo Eu não dei muita sorte Com o loot com ele A minha maga Deu muito mais sorte Além de tudo Eu matei o world boss Então peguei Aquele bônus de loot Bem maneiro Mas ainda assim Deu pra montar Uma classezinha interessante Eu acho que vai ser Uma baita alternativa Pra PVP A questão de lifesteal A questão de Construção de build Movimentação Ataque a distância Ataque de perto Ficar invisível Tudo isso Faz do Rogue Um personagem muito completo E vale muito O teste, né Eu queria só brincar Do Transmog Aqui Porque eu fiz O meu pintinho Amarelinho Aqui Deixa eu ver se eu consigo lembrar Dá pra fazer o meu pintinho Amarelinho E eu tô pensando em fazer Semana que vem Se tudo der certo O Diablo Fashion Week Na beta aberta A gente fazer um desafio De moda E o mais bonito Por votação pública Ganhar Kid Diablo Estou pensando Estou agilizando Como fazer isso Essa semana, tá Mas enfim Manos A gente vai acabando Esse vídeo por aqui É mais pra ser um resuminho Mesmo das minhas impressões Se vocês quiserem Mais comentários Mais alguma coisa Mais dica Algo mais pontual Eu posso me comprometer Aqui a fazer A princípio Com o material que eu tenho Das lives Desses vídeos Mas no geral É só realmente agradecer Por toda a força Essa semana vai ter Mais um pouquinho De conteúdo De Diablo Até a beta aberta Que a ideia é realmente Eu cobrir pelo menos Todas as classes Quase todas Eu não sei se eu vou Por exemplo Conseguir fazer o Druid e o Bárbaro Mas eu vou tentar Pra que Pra mais perto do jogo A gente tá pelo menos Mais bem posicionado Na hora de começar Pra quem for começar O jogo no lançamento Enfim Vamos nos falando Se tiver algum comentário Manda aí Me manda as suas impressões De Rogue Você que jogou Eu acho que seria muito legal Você apresentar a dica de build Tem um pessoal que falou Arco de gelo Realmente parece que fica Muito forte A build de lâmina Com sangramento Que é mais ou menos O que eu fiz Eu fiz um híbrido De todo jeito É um personagem Que eu recomendo Porque ele é muito versátil Não tão forte As mecânicas ficam muito claras Claras E eu imagino E eu imagino Que no PVP Ele vai ser muito bom Fechou? É isso Impressõezinhas rápidas Dessa beta Muito obrigado a vocês Que assistiram Em breve sai o vídeo Do mago Nível 25 Eu fiz um vídeo Mais ou menos Uma buildzinha básica Eu queria no primeiro dia Postar mais ou menos O caminho que eu ia seguir Com o mago Mas daqui a pouco Vem as minhas impressões Do nível 25 Da maga Magali O meu renegado Ele chama Renegador Desculpa É isso meus queridos Obrigado pelo carinho Com o diabo Vocês são incríveis Eu estou ansiosíssimo Para o jogo Vai ter bastante conteúdo Quando o jogo lançar Fechou? Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau E tchau